Estamos aqui em Paraguas Paulista, que horas são, amor? 5h42, desse dia 1º de junho Estamos aqui na graça de Deus, olha, aqui de noite Estou também testando o meu celular Opa, testar, peguei hoje à tarde, né? Isso, vai filmar bem, né? 5 segundos, 5 segundos Olha aqui a cidade de Paraguas Paulista Isso aqui é a Avenida Siqueira Campos Não, não, não esquece porque eu vou da igreja Vou da igreja Batista, número 309 Não, 390 Não, não esquece porque eu vou da igreja